Então, vim aqui pra fazer o diário Agora no 18º Porque eu tive essa ideia agora Se eu tivesse tido essa ideia antes, eu teria Começado antes esse diário Mês que vem, se eu não tiver grávida esse mês Mês que vem, eu começo a fazer certinho Eu começo a fazer certinho Desde o primeiro DPO Que é o primeiro dia depois da ovulação Que eu acho que são os dias mais interessantes Porque são os dias que a gente fica Naquela espera, naquela expectativa E vai pensando, ai meu Deus, será que foi esse mês? Será que não foi? Hoje, no 8º do ciclo Quando eu acordei, eu acordei enjoada Na gravidez dos bebês A minha nidação Nidação é quando o óvulo se implanta Na parede do útero Algumas vezes essa nidação dá sintoma É um corrimentozinho Marrom, uma cólica Alguma coisa assim, e uma queda na temperatura Basal, e as vezes não dá sintoma nenhum Dos gêmeos eu não tive sintoma nenhum O único sintoma que eu tive foi Uma queda na temperatura basal No 9º DPO Eu estou no 8º DPO E eu tive uma queda na temperatura basal Ó Ontem estava 37,3 Hoje foi pra 36,9 Ontem tava bem alta Tava super, super alta a temperatura Aí hoje Deu Uma queda Mas ainda é muito cedo pra fazer um teste Porque assim ó O teste ele começa a dar positivo De 3 a 4 dias Depois da nidação O que pode estar acontecendo comigo neste momento Neste momento o óvulo pode sim ter sido fecundado Só que a parte mais crucial E mais importante E a que mais Acontece É do óvulo ser fecundado E ele não aderir na parede do útero Ele não conseguir se implantar E a menstruação vem normal Como se a mulher nem sabe O que aconteceu Assim né Não sabe que Talvez poderia ter dado positivo E tal Pode estar começando a acontecer Essa implantação Mas eu só vou saber Se realmente O óvulo conseguiu O óvulo né Ali o embriãozinho Ele vai conseguir se implantar Ou não Daqui a uns 5 dias mais ou menos Que é quando eu vou fazer o teste Então aguardem Esse diário dos 5 dias É o 9º DPO 9 dias depois da evolução Normalmente é nesse período Que acontece a implantação Do embrião no útero Na verdade Do Na média né Do 7º ao 9º dia Mas pode ocorrer Desde o 4º até o 15º dia Essa implantação Dos gêmeos Aconteceu no 9º dia Então eu acho que Se acontecer Talvez acontecer mais ou menos Nessa época Eu tô com muita cólica Muita cólica mesmo Então eu acredito que Acredito que tenha Havido a fecundação E o embrião Esteja Se fixar No útero Por isso Eu tô sentindo Essa cólica E outra coisa que aconteceu também foi A temperatura Gente Teve uma queda Ontem E hoje caiu mais ainda Eu sei ontem No 8º DPO Fazer testes de ovulação Porque eu andei pesquisando Não sei se Ontem eu fiz E na hora que eu fiz Eu pensei Nossa que estranho Porque Não apareceu Quase nem apareceu A segunda linha Já vou mostrar direitinho Aqui pra vocês Olha só gente Ontem Ops Ó No 8º DPO A linha quase não apareceu E hoje ela já apareceu Oi gente Então 10º DPO Então Eu já tô um pouquinho desanimada Ontem eu tava cheia de esperança Achando que esse mês Era um mês né Toda cheia de sintomas Tava enjoada Tava com cólica Ontem Tava O teste de ovulação Assim Ficou um pouco mais forte Do que no dia anterior E Né E hoje Sumiram todos 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 os sintomas Não tô sentindo nada E Além disso Fui fazer o teste de ovulação E a linha quase nem apareceu Bem 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 Fraquinha Então Acho que não foi dessa vez Ai gente Como é que ficou o teste de ovulação Hoje Nem aparece Oi gente Então Mais um diário de tentante Né Hoje vai ser o 12º DPO 12º dia depois do ciclo Tá chegando ao final Eu confesso que eu tava Que Ontem Acho que antes de ontem Ontem eu acabei não gravando Nada né Mas é que eu tava bem desanimada E Todos os sintomas Que eu tava sentindo Sumiram Até o 9º DPO Eu tava sentindo Acho que praticamente Todos os sintomas De gravidez Que uma grávida Pode sentir Não todos né Mas eu tava bem enjoada Tava com o meu saio dolorido Tava com cólica Tava assim com várias coisas Que tavam me dando esperança De que talvez eu estivesse grávida Mas No dia seguinte No dia seguinte No 10º DPO Sumiu Todos Eu não sinto mais nada Daí É Eu acabei meio Me desanimando Assim Pensando assim Ah Acho que não vai ser Dessa vez mesmo Aí as crianças Ficaram doentes Se eu acabei Deixando tudo um pouco Pra lá Nem gravar Aqui o diário Eu gravei Bom Aqui ó 10º E 11º No dia Tanto o 10º Quanto o 11º Não apareceu nada Na hora Aí no dia seguinte Que apareceu uma sombrinha Não sei se Esse aqui é um teste De gravidade Esse aqui é um teste De ovulação positivo No dia 16 Deu um pouquinho mais forte Aí no dia 18 Que deu positivo mesmo Aí parece que ele foi Clareando Clareando Até que Praticamente sumiu Aí eu fui fazer Hoje Acabei de fazer Esse daqui Ele nem secou ainda É quando ele seca Que dá pra ver certinho Ele parece que ficou Um pouquinho mais forte Ficou parecido Com esse do dia 9 Aqui Então gente Hoje Dia 24 de dezembro Na verdade amanhã Dia 25 de dezembro É pra vir a minha menstruação Aí Aquela agonia né De passar o natal Sem saber se tá grávida Ou não Aí eu passei Parei aqui no No mercado Que eu tinha que fazer Umas compras E Fiz um teste Ali no banheiro No mercado mesmo E Deu negativo Então Bom Eu acho que Já era pra dar positivo Né Se eu tivesse grávida Então provavelmente Eu não tô grávida Eu fico um pouco Mais tranquila Porque aí eu posso Curtir as festas Posso Comer bastante besteira Tomar refrigerante Beber ou não bebo Mas refrigerante Eu bebo bastante Então posso tomar Refrigerante à vontade Que grávida é bom Evitar essas coisas Porque senão Dá muitos gases E É isso gente Vida que segue Tchau Tchau Se inscreva no canal O que eu fiz E se inscreva no vídeo Beijo Tchau